11, arte. Minha marca foi sobrestada, só que eu já tinha um registro de 2016 e a pessoa alegou que o nome era igual, só que é completamente diferente. Depende, tá? Não sei, tem que avaliar. A palavra artes, dentro da área da classe 41, dentro da classe 35, dentro da classe 42, elas são consideradas termo comum. Se a marca dele é mimo e alguma coisa, mimos e alguma coisa, é a mesma marca que a tua. A tua marca, na verdade, tecnicamente, é mimo, mimos, porque se é na área que envolve a parte de artes, a palavra artes é termo comum descritivo. Mimo, utilidade, é a mesma marca que mimos e artes. E agora a outra marca está pedindo unidade da marca da pessoa que está tentando sobrestar. Beleza. Tem que avaliar o caso, tá? Mas eu falei muito sobre o testamento aqui, tá? Mas entenda, mimo, utilidades, é a mesma marca que mimo e artes. Termo artes, dependendo do segmento que foi registrado, o INPI entende como termo comum. E se você vende produtos que está relacionado à arte, à criação, a desenho, a coisas, ele é termo comum a palavra artes. Então, a tua marca é mimo. E se a dele é mimo com dois o, é a mesma marca que a tua. Simples assim. Ponto. Isso é entender. Utilidade é termo comum, descritivo. Então, aí é a importância de estudar e analisar cada caso, ok? Agora, se ele está entrando na tua área, você poderia ter feito oposição. Essa questão de ter colocado ou não o comércio web, tem que avaliar o que foi feito e o pedido. Tem coisas que ainda é possível reverter, buscar oposição, fazer um novo pedido. Enfim, tem que avaliar cada caso, né? O que eu aconselho, sei que tem mimos e artes, é sempre procurar um profissional e avaliar o teu caso. É muito subjetivo o que eu posso dizer aqui. O que eu posso dizer do que tu está me trazendo aqui é, a tua marca não é, a marca dele não é totalmente diferente não da tua. Para mim é a mesma marca. A palavra é mimo. Essa é a marca. Visualmente, de olhar comum, é diferente? Sim. Mas se é mimo utilidades e a tua mimo artes, são duas marcas iguais na minha concepção. Dá um gostei no vídeo, se inscreve no canal.